É o Cid na tela, vamos conferir então nesse vídeo aquela compilação pra ver se vai dar boa ou não com o nosso próximo Cavaleiro de Capricórnio ou para muitos jogadores o próximo metagame DPS aqui em Sunk Cell Awakening. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nain de Sunk Cell Awakening. Começando com essa apresentação que também a T-Cent estava bem inspirada aí na sua execução, achei muito top. E inclusive ele ter chegado depois do Oneiros, né? Afinal de contas é ele que retira o Oneiros em cena e foi o que aconteceu no servidor global, né? Saiu o ban do Oneiros pra entrar o Elcid. Então vamos no nosso primeiro dia, ó, consegui pela primeira vez, né? Eu acho, pelo menos há uns dois anos atrás que eu não acho aqui dourado. Então vamos lá, tentar aí nossos 40 diários da primeira rodada de hoje e ver se vai dar boa o Elcid. Enquanto isso, eu vou refletir sobre como eu pretendo deixar o Elcid, já que esse vídeo é compilado de vários dias. Eu vou fazer aquelas análises pra verificar como eu vou deixar o meu Elcid pra compartilhar com vocês no final do vídeo, assim que eu pegar ele também, tá certo? Então bora lá. Hoje é o primeiro dia, eu vou avaliar ele no Jamiel, seu desempenho, ver se conta alguns Elcid nos duelos galácticos, vamos pegar na minha conta secundária, que provavelmente já deve ter postado vídeo, né? Da minha conta secundária também, aí o Allwin dela, né? Ver como é que vai dar sorte ou não. Por enquanto a gente tá na mara de azar. Fechou, pelo menos o Summons tá igual. O único problema é aquele lance, né? Que eu sempre comento de pedir o auxílio da Legião antes de sair o banner, aquele hábito de sempre, e veio flopado, é, veio flopado, um fragmento a menos, né? Mas enfim, vamos agora para a segunda rodada. Enquanto na minha conta secundária deu muito boa, na minha conta principal a gente tá aí no segundo dia, e consegui achar finalmente aqui o Capricórnio, então lá na minha conta secundária deu muito boa, né? Chegando aí no Summons seria o equivalente ao segundo dia aqui, vamos ver se vai dar boa na minha conta principal também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Ó, o fragmento tá ok. Ontem eu não tinha pedido auxílio da Legião, consegui pegar dois fragmentos aqui do El Cid, né? A galera tá fazendo muita sumonação aí no El Cid, então tá sobrando bastante fragmento aí pra galera na Legião, então isso é muito bom. Inclusive, quem quiser participar, obrigado pelos quatro fragmentos da Legião, também fica um link, tá? Do servidor A1, quem quiser participar, é uma Legião somente de farm, tá? Só pra falar que tem uma Legião mesmo, e boa. Então vamos lá pra terceira rodada, ó, fragmento, pelo menos aqui na... na Constelação do Capricórnio tá dando muito boa. Vamos então aqui pra última tentativa, sem brilhar, né? Sem S, SS... Podia vir um Thanatos e um Hypnus aqui... É, não veio nenhum... Ah, pô, aí quebrou as pernas no último, né? Mas vida segue, ficamos com o saldo aí, ok. Para o nosso segundo dia, vamos pra nossa terceira rodada. Continua nossa trajetória aqui atrás do nosso Capricórnio, vamos lá, continuar aqui, ó. Raramente a gente vê aqui o... A Constelação Dourada nos vídeos aqui de Sumos. Então, bora lá, dá uma virada aqui na minha sorte. Olha, Poseidon. É, assim, tinha uma época, né? Que eu ia falar, ah, meu Poseidon tá ficando quase tudo cinco e tal. E o que acontece? Eu falo, ah, não precisa mais vir. É, o Poseidon não quero que venha mesmo, não. Afinal de contas, eu não gostei tanto dele, assim. Até postei um vídeo nos Duares Galáxicos com ele recentemente. Mas o que acontece? Falta fragmento. Além de faltar fragmento, agora ele tá lá no córdice, né? De estrelas platinadas. Então, é, pode vir mais Atena, mais Hades, mais Poseidon pra gente platiná-los também. Então, vamos lá? Terceira tentativa de hoje. Nada em um fragmento. E vamos aqui para a última tentativa dessa nossa terceira rodada. Nossos 120 Summons na constelação de Capricórnio. Brilhando dourado pra gente. Cadê? Só bem classear isso mesmo? É. Só por... Vou... Fechou bem, fechou bem. A média não ficou tão mal assim no finalzinho, né? Deu pra dar aquela estabilizada também. Então, vamos para sabadão agora. Indo para o nosso quarto dia. Bora lá conferir aqui quanto que vai dar boa aqui no Elcítico. Alcídio está tenso, né? Cadê aqui, ó? Vamos lá. Capricórnio. Ainda prevejo que vai vir com menos de 200, hein? Aqui é até os 160. Então, é menos de 200. Vamos lá. Aproveitar que a gente achou aqui o... ó, obviamente, né? Poderia vir os fragmentos e vir uns brilhos vermelhos também. Caso não venha o Elcídio. Cadê? Nada por enquanto. Pô, mais zero fragmento, né? Você fica todo feliz que vem três. Aí fala, pô, vem acima da média. Veio zero, que é bem abaixo da média. Tira totalmente a sua média aí também. Não brilha mais, né? Tipo, acabou, né? Ó, veio três fragmentos. Acabou. Poxa, já estão aí 70 sumos, se eu não me engano. Sem SSX? Ó, sem S também? Não, Crassé não precisa, tá? O GT. Poxa, 80 sumos e ainda veio um fragmento a menos, né? Veio sete ao invés de oito. Nossa, esse aqui foi o pior dia, eu acho, hein? Então, bora pro próximo. Voltando ao layout antigo aqui no canal, né? Do nosso fundo. Então, bora lá continuar aqui os nossos... Fechar os 200 sumos aqui do nosso Elcídio. E lembrando que na segunda-feira eu devo fazer live à tarde pra vocês. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Essa live teve que se eu vou testar sem o ataque básico culpado, com o ataque básico culpado, pra verificar a diferença também. Mas, por enquanto, nessa primeira rodada não veio nada pra gente. Eu estou aqui. Agora, eu perdi onde que tá o Vaca aqui, né? Onde que tava aí a sua consideração. Então, vamos aqui na Pandora, para que venha mais comodantes Pandora, que me incomodaram bastante nesse PVP milíngue, inclusive. Que eu gastei praticamente todos os meus Doritos. Vamos ver se vai aparecer um S, porque a gente já tá o quê? Dois dias sem sumos. Ó, sem S, se não me engano. Os fragmentos aqui tá vindo meio flopado, né? Será que ele vai sair caro? Enquanto eu economizei bastante na minha conta secundária, na minha conta principal, a gente vai torrar bastante? Cadê, 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 cadê? Nada. Um fragmento, que miséria. Eu não sei se eu tô no terceiro ou no quarto, mas, enfim, amanhã vai ser o all-in aqui pra vocês. Mas eu acho que essa aqui é a terceira, quase vou dar mais dez tiros aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, veio quatro fragmentos, muito bom. A gente fechou aqui com 56 e ainda tem uma restituição de dez e quarenta sumos, né? Ah, Shijima. Infelizmente não foi dessa vez. Os fragmentos não estão ajudando tanto assim, mas agora vai ser aquele all-in. Então vamos lá, o último dia aqui de sumos do nosso El Cid é o penúltimo dia de banner, né? Obviamente, pra melhorar os recursos, interessante seria aguardar o último dia, mas como eu quero fazer uma live com ele na segunda-feira, não sei se eu irei postar esse vídeo na segunda ou na terça, então a gente vai fazer aquele all-in básico aqui, estou com 62 fragmentos até o momento, estou com a metade, então bora lá pra nossa última rodada. É, não está tão bonito assim, questão de S, questão de fragmento, já teve oportunidades melhores aí, por isso, né, que puder dar aquela mara com like, ainda não deu ajuda demais também. Olha só, já começamos ali como? Com zero fragmentos. Esse Capricórnio Dourado aqui, ó, não está ajudando tanto assim. E se vocês já estiverem vendo esse vídeo na segunda-feira, a live já estará lá no canal de lives, tá? Se eu lembrar, vou deixar no comentário fixado, mas estará no canal de lives, de qualquer forma, também a live do Testano, o El Cid, pra trazer o veredito pra vocês. Então vamos lá. O fim de hoje, né, eu tenho que sumorar, caso ele venha pro fragmento, até 117 fragmentos também. Então, beleza, vamos, 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 vamos. Ó, veio o 3 fragmentos, deixa eu compartilhar aqui, só pra parar, ficar aparecendo aqui, ó. É, a Ares recebeu um buff, né, nessa segunda-feira também, anunciado pelo menos, um buff e... Vamos ver, né, se esse buff vai dar uma animada pra galera jogar ou não, porque, olha só, não veio. O nosso amigo El Cid combina, né, com a Ares. Afinal de contas, ele só tem skills ofensivas, e personagens que possuem skills ofensivas, combina aí com a Ares pra fazer aquela build de aumento de dano também. Então, mais um motivo pra eu dar aquela hypada na Ares. Olha só, então veio... Veio barato, hein, não veio tão caro, os fragmentos veio flopado, mas pelo menos ele veio aí atrás do Oneiros, rebentar ele, e vamos ver com quantos sumos deu boa aqui na minha conta primária. Então, pô, a Ares, acho que no outro eu não peguei pro fragmento, a gente foi com menos de 400 sumos também, né? O último foi quem? O Mundo Divino? Então, as minhas gemas agradecem bastante. Quando tiver muita gema, já tenho, né? Dá bastante gema aqui, pra eu começar a pegar na troca limitada livros azuis, que eu não pego. Eu não troco... A troca limitada eu só troco... Eu prefiro dar 60 semanais, né? Mas vamos ver, se eu ficar em abundância demais. Talvez dá pra eu farmar mais um por amizade? Não sei. Deixa eu ver aqui. É, não sei. Eu tô aqui com 260, talvez amanhã eu vou dar... Talvez da manhã eu vou dar mais 40 sumos, e aí eu vou farmar amizade e ver se consigo pegar mais uma cópia, economizarei um livro. Então, o Alcide tá na conta, eu vou ver se eu faço a live de hoje, então, testando ele sem o ataque básico culpado, e amanhã eu jogo com ele um pouquinho mais, com o ataque básico culpado, e trago o veredito pra vocês. Então, provavelmente eu devo deixar ele aqui... É... Vamos lá, deixa eu já até upar ele aqui pra vocês verem. O meu Alcide não tá aparecendo aqui no e-mail, infelizmente eu estou aguardando aí ele aparecer, porque eu resgatei tudo, e ele não apareceu aqui pra mim. Então, não vai dar pra mostrar eu upando ele em vídeo, né? E tem que gastar esses upskill aqui também, deve ter uns 3 meses que eu não upo aqui, as upskill dos personagens. Mas eu vou fazer a live, né? A live eu vou deixar no comentário fixado, que eu vou fazer a live primeiro do que postar esse vídeo. Se vocês quiserem ver as gameplays dele, dá uma colada lá, vai ter muitas lutas, e em breve aí eu vou trazer o veredito. Talvez ainda no mesmo dia que eu estou postando esse vídeo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, e espero que vocês tenham curtido aí essa sorte, essa sumonação de hoje, que não foi mal, pra falar a verdade, deu um número muito bom aí. Gostaria de saber de vocês aí o feedback dos seus Alcide, como vocês deixaram o upskill dele. Deixem aí nos comentários, e a gente se vê então no próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri